Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje então, vou gravar um Arrume-se Comigo Eu já tô, né, bonita, mentira, mas essa é a maquiagem que eu tava usando pra trabalhar Mas agora, eu vou me arrumar hoje pra ir pra uma festa, aniversário Enfim, fazer cabelo, maquiagem, unha já coloquei E vou mostrar minha roupa pra vocês, algumas coisinhas que eu vou fazer Mas antes disso, eu vou fazer meu cabelo, que eu tenho horário no salão Porque eu não tenho nenhuma noção cognitiva, não tenho jeito motoro pra fazer esse tipo de coisa Então eu agendei no salão pra conseguir fazer alguma coisa boa no cabelo, você não vai ficar uma bosta, né? Ele tá bem compridinho, então ele é um pouquinho mais diferente de mexer do que como ele tava antes, né? Que era mais curto, então eu conseguia mexer mais fácil Tô meio trancada, mas é sobre isso e tudo, tudo bem Enfim O que eu pensei em fazer, primeiramente, era caixar meu cabelo Em casa mesmo E deixar ele bem de boi, assim, sem fazer muita coisa Só que quando eu caixei ele, como ele tá mais compridinho, ele não ficou muito bom Quando ele tava bem mais curto, ele ficava bem legal Porque daí ficava aqui, né? Daí ficava tipo, meio armadinho, assim, ficava bem legal Mas desse comprimento não ficou muito bacana Então eu tava pensando em fazer algumas trancinhas aqui e daí prender aqui no rabinho Eu já usei um cabelo mais ou menos parecido com esse Só que quando eu tinha o cabelo bem compridão, vou deixar uma foto aqui pra vocês Só que deu prendido no rabo de cavalo Ficou bem legal Então eu acho que hoje eu vou fazer mais ou menos isso Só que eu vou deixar ele solto daí, a parte que sobrar Enfim, já tô atrasada Tô indo Vou mostrar um pouquinho pra vocês se der Porque eu tenho um pouco de vergonha de filmar em ambientes, assim, com as pessoas Mas qualquer coisa, depois eu mostro pra vocês como vai ficar Voltei, gente, do salão Fiz o meu penteadinho, ó Fiz três trancinhas Cachei o cabelo Até quando isso vai durar também? Não sei porque meu cabelo Ele é muito liso, não fica Mas... Enfim, amei Eu tô com a maquiagem ainda que eu tava usando desde de manhã Que eu fui trabalhar Então eu vou tirar ela E vou fazer uma skin carezinha aqui Pra deixar minha pele preparada pra receber maquiagem de novo Agora são cinco horas Eu vou começar a me arrumar só às seis Porque a festa é às oito Então das seis às sete eu me arrumo É... Pra não fazer a maquiagem tão cedo Eu tenho que ficar esperando, né Enfim, acho isso um saco Então vou me maquiar mais perto Eu amei meu cabelo Gente, eu falei que ia fazer skin care Eu fiz bosta de uma, né Eu só lavei o rosto Inclusive meu negócio de 15 anos De aniversário de 18 ainda tá ali Enfim Tô planejando mais ou menos O que que eu vou fazer de maquiagem Porque... Não sei Eu tava pensando em fazer alguma coisa Mais preto Mais escuro Porque esse penteado aqui já é mais jovem E se eu fizer uma maquiagem muito colorida Vai parecer que eu tenho 12 anos Não é essa imagem que eu quero passar Então... É... Eu tava pensando em usar uns glitters Não sei ainda se eu vou usar mais pro prato Mais pro dourado E... Tava pensando daí Fazer uma coisa mais escura É... Colar no cílios postiços Também Batom eu não gosto de usar É... Não me sinto bem Então eu só passo um lip tint Mas daí de olho Assim acho que eu vou fazer uma coisa mais escura É... Tô tentando escolher uns cílios também Porque eu tenho alguns Eu tenho que ver tipo um que fique bonito Mas também não fique muito Ou também não fique tipo muito simples Então vou mostrar pra vocês as opções Tá... Então de cílios eu tenho Essa cartelinha aqui Ó... Tem alguns que eu já usei E... Eu gosto dela Só que... Como eu já usei Ele ainda tem essa partinha branca Então eu teria que fazer alguma coisa preta Tipo um delineado Pra esconder a cola E tem esse Que eu não gosto muito dele Porque ele fica muito separado Fica bem artificial Mas eu acho que talvez eu use esse Porque... Ó... Eu não usei nenhum deles Então a colinha ainda tá de boa Vou ver ainda o que faço Não sei De glitter Eu também tenho duas opções Eu tenho esse aqui Que é da Shea Que tem esse prata Que eu gostei bastante Tem um preto aqui também Tá um pouco escondido Mas enfim Só que tem o preto Acho que fica muito Passando glitter preto E tem esse aqui Dourado Mas também não sei Quantas vezes eu vou usar Tô decidindo ainda Vou fazer a pele primeiro E depois eu vou vendo Como é que eu acho que fica melhor Vou deixar a câmera Nessa posição Porque eu acho que fica melhor Pra vocês continuem ver Não reparem na bagunça Aqui no fundo Tem uma mochila Mas enfim É... A primeira coisa Que eu faço de maquiagem Eu já mostrei pra vocês Em alguns vídeos Eu fazendo rapidinho Mas eu gosto bastante De usar esse creme aqui Da Nivea É... Ele é bem... Bem nutritivo mesmo E eu sinto que a pele Fica com uma textura melhor Também, né? Pra gente conseguir preparar a pele O meu tá até acabando Tem que comprar mais Então a primeira coisa Que eu passo É esse creme Pra eu conseguir Preparar bem a minha pele Pra receber, né? A maquiagem Antes Depois eu também gosto De passar É... Esse negócio aqui Eu tinha um outro Antes Que era de unicórnio Eu morro de unicórnio E eu ganhei esse aqui De aniversário Que ele é... Antionosidade Gosto dele também Que ele fica bem sequinho Também ajuda A fixar a maquiagem Por mais tempo Eu acredito pelo menos, né? Que eu sinto isso Então também aplico Um pouquinho dele Esse aqui eu não aplico Muito pinto Ele fica bem líquido Quando você passa Então só aplico Aqui em cima Aqui Que são as regiões Mais sequinhas Que geralmente A base Craquela Mais fácil Beleza Agora que eu já Passei os produtinhos Da pele Eu vou Vou começar Com a sobrancelha Porque eu geralmente O que eu faço primeiro E depois eu vou ir Fazendo a parte de base E tudo mais Vou mostrar pra vocês Nossa Meu nariz Tá super trancado Então a minha voz Vai sair só caos Mas é isso Relevem Pra corrigir minha sobrancelha Eu sempre uso Esse kitzinho aqui É da Ruby Rose Acho ele bem prático Assim Enfim Geralmente eu uso Ou essa Ou essa cor Mas daí vai Do que eu acho Que fica melhor E é isso Vocês já viram Mas a base Que eu repassei um pouquinho A base A base que eu uso É essa É essa Da Boca Rosa Minha cor É Antônia 4 Eu não sei Acho que mudou agora A embalagem Então talvez tenha mudado A numeração Mas é essa Eu adoro essa base Eu acho ela bem sequinha E tem uma cultura Bem boa Eu sempre molho bastante A esponjinha Ela tá bem enchadinha Porque eu sinto Que tem uma textura Melhor passar a base Com uma esponja molhada Depois que eu passo a base Eu brinco com pó Inclusive O meu acabou Então vou aprejar o novo aqui Depois que eu passo o pó Agora eu uso o contorno Eu uso essa palhetinha aqui Faz bastante tempo Inclusive já tá até Só o pó E eu também passo Esse bronzer Então eu passo primeiro esse Depois ele Agora eu vou pro blush E aí antes de tirar o pó Agora eu vou fazer o olho Não sei o que eu vou fazer Então não vou falar muito Vou só fazer Eu olhando assim Acho que o glitter Que vai combinar melhor É o dourado Então vou colocar o dourado Em poucos segundos Eu fiz muita merda Resumindo Fiz o olho Isso é muito melhor pra vocês Eu tinha feito Com glitter Dá pra ver até Tem alguns resquícios de glitter Só que ficou horrível Ficou muito exagerado Não gostei Tirei tudo E fiz de novo Agora eu acho que ficou melhor Eu vou passar um rímel Colar os cílios E daí eu vou tirar o pó Bom Fiquei 10 minutos procurando a cola Não achei Mas eu passei o rímel E acho que ficou bom Então eu só vou tirar aqui o pó E vou passar no laborador E daí eu estou pronta Então foi isso Maquiagem Estou pronta Não vou colar o cílio Porque não achei a cola Mas eu acho que ficou bom Assim eu estou numa fase Que eu não estou usando Muitos cílios por X E É isso Vou colocar a minha roupa agora E mostrar pra vocês Eu comprei esse vestido Na Shein Eu procurei aqui na minha cidade E achei alguns parecidos Porém o preço Era muito caro Eu procurei na Shein Achei ele E fiquei Adorei Porque ele foi bem mais em conta Então É isso Prontinha Eu coloquei um brinco Esse aqui eu já estava usando É Coloquei o meu vestido Vou mostrar ele agora de corpo Pra vocês Acho que eu vou colocar Mais alguma pulseira Se bem que nem aparece Eu tenho essa Meus anéis Mas eu acho que Nem aparece Não vou colocar não Hoje está ficou pra caramba Mas Ainda bem que esse vestido É de manga comprida Porém ele é vestido Enfim Eu vou sofrer um pouquinho Mais sobre isso Vou mostrar agora O vestido pra vocês Espero que vocês gostem Então o vestido é esse Ele tem essa fenda Dá pra até ver Ele era um pouco mais aberto Que isso Mas a minha mãe Deu um pontinho Porque ele ficava muito aberto Parecia meu sutiã Mas ele é lindo Ele tem a manguinha bufante Ele tem um forrinho também Que parece tecido De roupa de academia Sabe Enfim Essa sou eu Eu queria ter um colarzinho Alguma coisa Mas eu não tenho Então Vai ficar assim mesmo Mas ele é bem bonito Vou colocar meu sapato também Vai ser um salto preto E é isso E vocês acharam Se vocês quiserem O link do vestido Comenta aí embaixo Nos comentários Que eu deixo o link Pra vocês na descrição Tá Mas enfim Eu amei esse vestido E acho que ele veste Super bem Bom gente Esse aqui é meu sapato Dá pra ver Amo ele É preto também Enfim Esse é o look final Não tem muito o que mostrar É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos Me segue no Insta também E se você quiser saber O link desse vestido Comenta aí embaixo Qualquer dúvida também Estou aqui para respondermos Até mais Tchau